Falta de medicamentos, cirurgias suspensas e médicos sem condições de trabalho. As denúncias são feitas pelos próprios profissionais da Santa Casa de Goiânia que podem parar o atendimento na unidade. Confira a reportagem. A crise sem fim da Santa Casa de Goiânia chegou no fundo do poço. No hospital que é referência em atendimento pelo Sistema Único de Saúde, está faltando medicamento e insumos como gás e esparadrapo. Por causa disso, atendimentos ambulatoriais e cirurgias estão sendo suspensos desde a semana passada. A direção do hospital alega dificuldade financeira por redução e atrasos nos repasses de dinheiro por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. A situação é tão grave que, por falta de pagamento no final do mês passado, os médicos residentes deixaram de trabalhar por três dias. E, diante da falta de condições de trabalho, todos os médicos que atendem na Santa Casa devem suspender as atividades. A situação está chegando em um nível que, provavelmente, vários serviços vão se interromper, até para não enganar a população, né? Se a pessoa está internada lá, ela pensa que o hospital tem todos os recursos. Ele não está tendo todos os recursos para cuidar daquele paciente. A possível suspensão das atividades da Santa Casa de Goiânia pode trazer um grande prejuízo também para os estudantes do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A Santa Casa funciona como hospital-escola para os alunos do curso em regime de internato. Mas, segundo o diretor de comunicação do CIMEGO, o maior prejuízo é para a população que depende da saúde pública. Se ele parar as suas atividades, isso vai ter que ser absorvido na rede. Pode comprometer bastante o quadro de espera para cirurgias, exames e consultas. Situação, a Santa Casa é uma das unidades de saúde mais importantes aqui do nosso estado. Por isso, a gente trouxe aqui para conversar sobre esse problema o presidente do Conselho Regional de Medicina aqui de Goiás, médico Leonardo Reis. Boa tarde ao senhor, presidente. Boa tarde, Ordevá. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. A todos que nos assistem. De fato, a Santa Casa é um serviço importante em Goiânia porque a rede municipal não tem nos seus serviços próprios nenhum serviço que equivale ao serviço da Santa Casa. Então, nós entendemos que a prefeitura precisa da Santa Casa, o município de Goiânia precisa, o estado precisa e a Santa Casa também depende dos recursos que são repassados pela Secretaria Municipal de Saúde. E a população depende mais ainda desse serviço prestado por esses profissionais que estão lamentando e aí pedindo melhorias. Qual é a situação dos médicos que trabalham hoje na Santa Casa? O que está faltando? Hoje, a situação é de um desabastecimento com relação a alguns medicamentos, alguns insumos e, portanto, alguns pacientes internados estão, por exemplo, sem algumas medicações. Nós tivemos até uma denúncia, e isso é importante que seja averiguado, de que havia uma orientação de que as medicações fossem checadas mesmo sem realizá-las. Isso é muito grave e o Conselho vai se atentar para essas... Qual medicamento, por exemplo, presidente, que estaria faltando aí na Santa Casa? Da última fiscalização, eram poucos os medicamentos que não se encontravam no almoxarifado, ali na farmácia, mas, basicamente, alguns antipertensivos e antibióticos. Então, são medicamentos essenciais no tratamento da maioria dos pacientes. Cirurgias estão sendo suspensas pela falta desses medicamentos? Pela falta desses medicamentos, pela falta de alguns materiais que foram citados nas denúncias, e os médicos relataram que o centro cirúrgico não está funcionando plenamente, e algumas cirurgias foram canceladas, foram suspensas. Eu queria até reforçar com o senhor, por que isso está acontecendo? Olha, em função, sobretudo, de orçamento. A reunião que nós tivemos com a diretoria da Santa Casa me deixou bastante clara essa situação de que os recursos repassados, que eram repassados à Santa Casa, foram diminuídos em função de diminuição de autorização, sobretudo em cirurgias e procedimentos eletivos que eram encaminhados e são encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, há um corte, há uma redução do número de procedimentos realizados e, por conseguinte, o faturamento acaba caindo e aí não tem recurso para pagar. E se a prefeitura teria que repassar mais recursos, seria autorizar mais procedimentos? Exato. A prefeitura precisa repassar aquilo que é devido e, obviamente, manter o funcionamento dos procedimentos que eram realizados, cirurgias, exames, tratamento de forma geral, internação e também alguns procedimentos, quando nós fizemos essa vistoria, alguns procedimentos não têm a complementação e acabam gerando um custo maior do que aquilo que é repassado pela prefeitura. Ou seja, a Santa Casa tem prejuízo em alguns procedimentos. Não dá para aceitar a cirurgia sendo suspensas por causa dessa falta de atenção da prefeitura de Goiânia. Leonardo Reis, presidente do Cremé, alguma boa tarde. Obrigada pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, Jordevá. Boa tarde, Luciana. Boa tarde.